Galera, quer ajudar o canal? Link na descrição do vídeo, dá uma corridinha lá, compre no Rei dos Coins e dá aquela fortalecida no canal, valeu, fica com o vídeo. Fala galera, beleza? Foi galera aqui trazendo mais um vídeo, bom galera, hoje estamos aqui no farol, galera, tem muita hunt, velho, deu uma passadinha pra relembrar as hunt que tem. Cara, tem Venom Spider, tem Maragma, tem Troll, Formiga, Bandite, Armibia Grey, Armibia, Armibia Giant, tem Primal, tem Kuromancer, tem um psicótico perdido no mesmo caminho aí, tem muito bicho. Todos esses bichos que eu falei é o que tem ali embaixo, vou dar um resumo né, vamos abrir o mapa pra vocês terem uma noção, uma quantidade, um tamanho que é farol. Bora lá, galera, abrimos aqui, vamos descer os andares, pra vocês verem, essa área aqui tem a entrada né, cada local que você descer aqui vai ter um local de hunt, algum são pra subir, outros são pra descer tá, pô, é muita hunt cara, é muita hunt, tem Goblin também, deixa eu te avisar aqui que também tem Goblin, sai daqui ó, é Goblin Warrior e Archer, aí tem uma coisa, um atira aqui, outro aqui, uns Goblinzinho Warrior, cara tem muito bicho velho, e pra cá né, sequência, aí eu tô descendo, descendo, aí aqui, primal, né, TBS, vai lá no final, sobe tudo, sobe, sobe, aí aqui em Kuromancer, cara, vou mostrar tudo, vai ser um vídeo acelerado né, pra vocês verem, pra vocês verem a quantidade de bicho que tem nessa hunt, beleza? Então galera, vou dar aquele timelapse aí, espero que vocês curtam, dar aquela follow usada, quem puder fortalecer, divulga aí pros amigos, que aqui, no seu latim, né, no farol, tem muita hunt cara, tem muita hunt, então, bora pro hunt. Tchau, tchau. 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 Tchau.